De voar, da brisa sem tomar Eu não quero falar, uma estrela no céu Sinto o teu desejo, a querer o meu beijo A poloa, a poloa, de mel, de mel Eu sou um barco que eu, tchá, tchá, tchá Sou um estresse, sou um céu Vem tocar no meio sensual Quero reposicion Eu sou um barco que eu, tchá, tchá, tchá Sou um estresse, sou um céu Vem tocar no meio sensual Quero reposicion Damn, son, o que o que você quer, son? Hey, Freddy, can I, uh? No, bitch, you fucking don't What you, damn, son? These bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No, bitch, you fucking don't Hello, hello, bitch, what you want? They love a polo, it's a pussy, ho They can give a damn about a city of crap Bitch, I'm gonna pop you, bitch, you wanna win Don't wanna talk, man Give a fuck, run your shit Slut, don't give a knock Better not be in the streets Run up on me Get that back, man, nigga, it's crazy I don't mean I, you what I need More money, kinda funny I'm a betting, wanna fuck you You would come and get you Uh-oh, I think I gotta go Big, bitch, you fucking don't Ready to hit, don't Kick the back, don't Big, bitch, where the place go, ho Damn, son, these bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No, bitch, you fucking don't What you, damn, son? These bitches want some Hey, Freddy, can I, uh? No, bitch, you fucking don't What you, chill, what? A brisa vem tomar Eu não tenho tomar Uma estrela no céu Sinto teu desejo Querer, eu, eu, eu Tá bom, no mano, com a de pé Eu penso a mão da riqueira Tchá, tchá, tchá Sol, com a estrela no céu Vem tocar no coração soar Tchá, tchá, tchá 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 Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Legenda por Sônia Ruberti